Eu vou continuar conversando com todos os presidentes, que for possível conversar, para que a gente consiga libertar os refeiços, para que a gente consiga criar corredores humanitários para cuidar das pessoas que estão sendo vítimas da insanidade. É o poder da palavra contra o poder da arma. É o poder do diálogo contra o poder da guerra. Desde as primeiras horas da guerra no Oriente Médio, o governo brasileiro vem atuando para retirar os brasileiros que estão na zona de conflito. A maior dificuldade é retirar cerca de 30 que estão lá na faixa de Gaza, região mais afetada pela guerra. Para a gente ter uma ideia da dificuldade e do perigo que é a faixa de Gaza, os ônibus alugados pelo governo brasileiro tiveram dificuldade para chegar até os brasileiros porque a rota que o transporte faria foi bombardeada. Depois, quando estavam perto de serem transportados, um padre avisou que a região que eles iriam seria bombardeada. Foram então encaminhados para uma escola, depois a Terra Fá, que fica a poucos quilômetros da fronteira com o Egito. Ainda falta autorização para que esses brasileiros cruzem a fronteira. Você não sabe a emoção que eu senti quando o primeiro avião pousou aqui em Brasília. E você não sabe a emoção que eu vou sentir quando os brasileiros e brasileiras que estão na faixa de Gaza conseguirem pisar no território nacional. E a gente vai ter que olhar para o céu e agradecer a Deus. Eu obrigado por ter permitido que a gente conseguisse vencer mais essa batalha que parecia impossível.